A dracena é um gênero de plantas ornamentais que inclui diversas espécies conhecidas por suas folhas longas e estreitas, muitas vezes com padrões decorativos. Aqui estão algumas informações gerais sobre a planta dracena. Folhagem As folhas da dracena são geralmente lanceoladas e dispostas em espiral ao longo do tronco. Algumas variedades têm folhas com bordas coloridas ou listras. Crescimento O crescimento da dracena é lento a moderado, dependendo da espécie e das condições de cultivo. Algumas variedades podem crescer até atingir alturas consideráveis ao longo do tempo. Flores Algumas espécies de dracena produzem flores, mas muitas são cultivadas principalmente por suas folhas ornamentais. As flores são geralmente pequenas e podem não ser notáveis em comparação com as folhas. Cuidados básicos Luz A dracena geralmente prefere luz indireta brilhante, mas muitas espécies podem tolerar condições de luz mais baixas. Água Evite encharcar o solo Deixe a camada superior do solo secar antes de regar novamente. Certifique-se de que o vaso tenha boa drenagem para evitar o acúmulo de água nas raízes. Solo Use um solo bem drenado e rico em matéria orgânica. Substratos específicos para plantas de interior podem ser apropriados. Temperatura A maioria das espécies de dracena prefere temperaturas entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius. Variedades comuns Dracena Dracena marginata Dragoeiro Conhecida por suas folhas finas e vermelhas nas bordas. Dracena Fragras Dracena de Madagascar Apresenta folhas verdes largas. Dracena Reflexa Dracena arbórea Possui folhas arqueadas e geralmente é cultivada como uma planta de interior. Benefícios para o ambiente interno Purificação do ar A dracena é conhecida por ajudar na purificação do ar, removendo certas toxinas. Estética Adiciona uma estética tropical e elegante aos ambientes internos. Toxicidade Alguns tipos de dracena podem ser tóxicos para animais de estimação, então é importante considerar isso se você tiver animais em casa. Podas A poda ocasional pode ser necessária para manter a forma desejada. A dracena é uma escolha popular para ambientes internos devido a sua aparência atraente e facilidade de cuidado. Certifique-se de ajustar os cuidados específicos com base na espécie exata que você tem. A dracena é uma escolha de um grupo de dracena. A dracena é uma escolha de um grupo de dracena. A dracena é uma escolha de um grupo de dracena. A dracena é uma escolha de um grupo de dracena. A dracena é uma escolha de um grupo de dracena. A dracena é uma escolha de um grupo de dracena. Obrigado.